Bom dia, bom dia, meus amores, minhas lindas, lindos, meus inscritos e não inscritos, mas que gostam dos meus vídeos, das minhas plantinhas. Tô aqui para mais um convite da nossa linda Márcia Neves, Eu e Deus, do canal Márcia Neves, Eu e Deus, a dar continuidade ao projeto lindo que ela criou do Tudo Vira Vaso. Eu tenho mais alguns aqui, que depois do vídeo que eu fiz, do projeto Tudo Vira Vaso, tenho mais alguns bonitinhos aqui para mostrar. Então, Márcia, a Márcia nos convidou, uma turma, temos um grupo de amigos que é falando sobre plantas, né? Então, ela nos convidou a todos do grupo para participar novamente desse projeto Tudo Vira Vaso e dar continuidade, né? Porque é um sucesso esse projeto da Márcia. Então, Márcia, tenho esse que veio, faz tempo que eu tenho ele, essa danada dessa Black, só me dá trabalho, já mudei mais de três vezes. E ela apodrece, mas eu acho que agora ela vai firmar aqui. Esse potinho veio num saco de... que vem aqueles macarrão instantâneo, né? Veio esse potinho, era do pica-pau. Daí eu plantei. Essa xicrinha linda, ganhei da minha irmã, que estava jogada lá nas coisas dela, ela me deu. Plantei na xicra também. Esse gatinho, estava só juntando poeira na minha raque, não deu outra. Olha que lindinho, plantei essa calanchoe nele. Essa galinha também estava juntando poeira no meu fogão. Olha o rabinho dela, que lindo. Então, virou um vaso. Olha a outra galinha. Comprei para pôr conchas, colheres, né? Na bancada do fogão, da pia. Aí, estava juntando poeira, me dando trabalho. Pensei, vai ficar lindo esse sedum aqui no rabo dela. Daí, plantei na galinha. Mais uma xicra, no outro vídeo eu mostrei, mas não era essa, eu tinha outra, plantei também. Esse meu cacto lindo, está manchadinho, mas é a enxofre que eu passei. Está lindona a minha caneca, meu cacto lindo. Essa outra xicra, com essa suculenta linda. Olha aí que linda. Tudo vira vaso, né gente? Ficou linda, minhas caneca, minha galinha, meu capote, mais um copo. Esse copo estava dentro de casa, mas planta dentro de casa é uma ilusão. Não dá certo, gente. Não tem essa que dá certo. Agora, olha só a minha invenção. Vou filmar logo antes que esse treco aqui desabe, porque ficou muito pesado, gente. Meu marido trocou, é carvota que chama, aqueles negócios da roda do carro, carvota, né? Então, era quatro. Estava uma espessura assim, daí eu juntei todas. Passei a tarde ontem, programando o que eu ia fazer. Aí, deu esse resultado. Ele jogou na lixeira, né? Pensei em vender, né? Porque tem grupo de vendas de objetos usados. Mas daí o preço, ia sair quase o preço de comprar um novo. Falei, não vai compensar. Vou ter que vender muito barato. Daí, trabalhando a ideia desse projeto da Márcia, que ela nos convidou, Resolvi montar esse arranjo aqui, esse vaso com essas carvota. Não sei se vai aguentar. Vou ter que comprar. Ou passar um arame aqui embaixo, ou uma tela, alguma coisa, pra aguentar mais tempo. E aí, gente? Gostaram? Gostou, Márcia? Aí, eu tinha esse sedum ali, né? Na parede. Tava juntando muito fungo por causa da chuva. Resolvi podar. E fiz essa montagem aqui. Ficou lindo, Márcia? Daí, né? Tô salvando a natureza. Porque isso aqui é um plástico. E como ele tem esses furos, deve que eu juntar água na natureza, né? Tá num peso. Você já acha que isso aqui vai aguentar? Essa corrente? Tô num medo. E eu não sei nem onde que eu vou pendurar esse treco aqui. Ficou lindo? Eu gostei do resultado. Vamos ver se vai pra frente, né? Lindão. Ai, mas se crescer e der certo e pegar, vai ficar lindo. Porque do jeito que eu quebrei ontem, eu já fui enfiando aqui. Tá lindo, né? Queria mostrar essa conchinha também aqui. Faz tempo que eu plantei nessa conchinha. Essa suculentinha aqui. Tá lindinha. Teve um inscrito aqui que me pediu pra mostrar minha concha. Só não lembro quem foi. Tá aqui minha concha. Tá lindinha. É bom que não cresce muito, né? Olha aí. Mas o charme é esse meu bagulho aqui. Igual fala a Leide. Olha aí, gente. Tá parecendo uma balança. Ficou legal, né? Gostaram? Então, esses são os meus vasinhos. Os meus potinhos, minhas xícaras, meus enfeites, que tudo vira vaso. Tudo vira vaso, né, gente? Bora aproveitar tudo. Salvar a natureza. Salvar a natureza. E fica lindo, né? Que Deus nos abençoe. Abençoe a Márcia Neve com esse lindo projeto. Vão lá no canal da Márcia. Vê as novidades. Ela sempre tem novidade. E muito a nos ensinar. Beijo, tá, Márcia, minha linda? Obrigada por tudo. Por lembrar do nosso grupo querido. Então, bora, bora. Dando continuidade a esse projeto lindo. Beijo, minha linda. Muito obrigada por tudo. Espero que você goste. Tá bom? E é isso aí, gente. Tudo vira vaso. Vamos aproveitar tudo. Beijo, beijo, beijo.